Oi gente, eu sou a Camila Loures, e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga... E o vídeo de hoje é PPP, pega o peso ou o passo, com o Steve Tucker! Ela está aqui! Beca, maravilhosa! Ju, maravilhosa! Jãozinho, maravilhoso! Maravilhoso? Jãozinho! Tantas, maravilhoso! Isso, isso, maravilhoso! Eu sou o Jãozinho, eu vim de São Paulo... Eu vim pegar! Eu sou o Jãozinho, eu vim de São Paulo e eu vim pra pegar! Bom, gente, seguinte! Pega o peso ou o passo, quatro rodadas, três nomes cada rodada. Desses três nomes, os três tem que responder o que faz, pega o peso ou o passo. E nós, a mesma coisa, beleza? Beleza! Então, vambora nas polêmicas do rolê, né? Mas antes, deixa o like e se inscreve no canal e ativa o sininho da inscrição pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu com essa maratona, Camila Valores, que temos três vídeos por dia! Beijo! 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 Segue logo nas redes! E vamos! Começando! Bora! Vá! 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 Ganhei! Ganhamos! A gente começou eles? Acho que eles, né? Então vocês, começam! Tira aí três nomes! Tirei um! Tirei um! Tirei um! Vai! Tirou três! Vai! Vamos ver qual vai ser! Vai! 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 Amiga! Camila! Eu? Eeeeee! Eeeeee! Só que não tem esses pacotes! Manuzica! E Bela Fernandes! E Bela Fernandes! Eeeeee! Eeeeee! E o que? E olhou pra ela! E olhou pra ela! Será que vem só essa? Eu não sei! Já pegou? Um flertinhozinho! Já, já, já! Já pegou? Mas ela é minha bela! Super minha amiga! A Bega também é! Super minha amiga! Eeeeee! Eeeeee! Vai! Vai! Você começa com o comecinho! Camila, o mãozinho que dela pegava! Não, gente! Tô brincando! Pode me passar, viu? Tô brincando! Você só vai ficar sem comer! Eu vou começar a passar da Camila por caso do Jacó! Faz sentido! Ele é meu amigo? O Jackson! O abrogueiro! Ele é meu amigo! Ah! Tá! Eu penso na Bela e pego a Manuzita! Porque a Bela é muito nova! Hummm! Nossa! Eu vou pensar assim então também! Vai! Eu passo a Bela, pego a Manuzita e penso a Camila! Awww! Eu vou fazer assim também! Fala, então! Awww! Eu passo a Bela porque eu me afastro em mim dela, né? Pense na Camila e pego na Manuzita! Fechou! Awww! Fechou! Feito! E menos três pessoas! Vamos lá! Agora é nóis! Gente! Cada um quer pegar um também! Então vamos! É sobre isso! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Gustavo Tubarão! Luiz! É o escador? Aham! Mario Junior! Tá! Bom! Quem começa? Eu posso começar! Então vai amiga! Eu pego o Tubarão, penso no Luiz e passo o Mário! Tá! Eu pego o Lulu, meu amigo! Eu penso no Mário e passo o Tubarão! Porque, né? Enfim! Amiga do Jacques! E Dani Tis! Minha amiga! Eu passo o Mário, David e o Gustavo e penso no Luiz! Ju! Ju! Tá! Ju! Foi bom! Foi bom! Bora! Tá todo mundo meio com medo de falar, tá? Eu tô sentindo! É! Vamos lá! Vai! Segunda rodada! Tira aí mais três homens, garotos! Ei, chefe! Quem aconteceu? Julia Puzu! Má Tavares! Mel Maia! Nossa Senhora! Eu começo! Ó! Eu pego a Mel Maia, penso a Ju e passo a Mário porque a Mário tá namorando! Eu passo! É verdade! Não sei se sabe! Ela tá louca! Ela tá louca! Ela tá louca! Ela tá louca! Eu vou nessa, né? Eu passo a Mário, penso a Mel, porque eu não troco muito ideia e pego a Júlia! Que mais troca! Eu! 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 Eu penso na Júlia, passo a Amar e pega a Mel! Olha que medo deles tá levando! Não sei se você vai abrir esse cara! É! 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 Vamos saber! Vamos saber! Vai! Pega um, amiga! P.K. Newton! J.P.Moto! P.K. Quem começa agora é você? Ou eu? Ai, quem será que ela pega? Nossa! Penta bem, amiga! P.K. P.K. Eu pego o Nilce! Eu quero ver! 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 Depois que vocês curtirem o vídeo, comentar bastante! P.K. P.K. P.K! P.K. Tem conexão aqui, entendeu? P.K. Tem conexão aqui, entendeu? Tá prometido! Um beijo nos dois no final da média! P.K. 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 é caramba eu acho que eu penso no pk e passa o jp moto ó eu vou passar o nilson que era amiguinho vou pegar o pk passar o jp eu vou pegar o pk eu peguei o nilson e passa o jp chegou a nossa hora galera vamos brigar vai terceira rodada saiu o ringue de honrar a ilha e vanessa lopes nossa é difícil só pessoas incríveis nesse pvp eu pego a vanessa pensa aí de passar ela que ela é novinha eu pego a ilha tem 17 não eu pego eu pego eu pego eu pego a ilha eu pego a ilha pensa aí de passar velha velha senta aqui senta aqui só da hora mensagem subliminar só da hora ó quem vai precisar o seu nome e joelzinho falou ah minha amiguinha obrigada mas é bom brother ah joelzinho não eu ainda nem filho muito obrigada meu gente tchau vamos lá nós gente pega ai mais 3 dantas joelzinho fogadão eita falta só no seu nome vamos lá então passo o dantas que era amiguinha tive a mesma coisa aqui né vou ter aqui pego o joelzinho peço no fogadão é um novo integrante da nossa nossa que você Ju eu por hora de proximidade pego o dantas peço no fogadão e passo o joelzinho o que que é cara? é porque eu sei de uma coisa que eu amo a mim um coração desfala você é bravo que pesado o clima passou ali gravando é show eu pego o dantas peço no chãozinho e passo fogadão virou festa ultimas 3 meninas aqui da minha ultimas mas antes deixa o like inscreve no canal e ativa o sininho de dança pessoal para perder o vídeo se perdeu passar uma gravação dos 3 dias por dia um rádio meio dia 4 dias por dia salve amigo um e acompanha gente que ta tendo competição pro tiktoks da família Loures esse vídeo aqui não é da competição mas ta tendo a rodada da competição então vai assistir bom vamos lá tirar seus 3 nomes trum em eu faço a beca eu pego a beca eu penso na na neca a gente é mais próximo e passa a luz é próximo a cara da beca pode ser mais amigo vocês são tão próximos assim? ai 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 você dança eu pego a nina pensa beck pode ouvir você foi um bom não não a luz aparente eu sei que ela tá assim então aí eu penso a beca e pega a nina vamos ver os três últimos nomes leo alves gian peixinho não é bom eu vou pegar o gian eu vou pensar no eu pego o leo penso no gian e passa o peixinho eu faço no gian e pega o leo alves bom foi difícil foi difícil né alguns homens aqui foi aquela coisa ali pra sair mas saiu porém temos um o que aconteceu durante esse vídeo eu não sei se vai ver se não é beijar 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 um beijo e até o próximo vídeo tchau